Os perfumes dela, quando ela subir, eu vou começar a jogar os perfumes nela Não, engraçado faz o seu, ela limpando e me chamando Eita que vai ser treta das grandes na fazenda, né minha gente? A Suelen, então, a Suelen Gervásio, promete colocar fora os perfumes da Babine, minha gente E aí vai ter muito fogo no feno sim, né minha gente? Vocês estão acompanhando, estão vendo que a fazenda gira e mexe e tem uma tretinha, né minha gente? Porque tem o grupão e tem o grupinho, né minha gente? E o grupão não deixa pra lá também Eles vão lá de bosta, dão risada E agora então, mais essa Vamos esperar para ver a Suelen, então, colocar fora os perfumes da influenciadora Babine Minha gente E se você não é inscrito e gosta de uma treta Eu já convido, se inscreva aqui no canal Notícia da Hora E acompanhe o que está rolando em A Fazenda 16 E agora então, vamos ver o que está rolando em A Fazenda 16 E agora, vamos ver o que está rolando em A Fazenda 16 O que está rolando em A Fazenda 16